Ok, ok gente, tô aqui pra apresentar pra vocês uma grande cantora aqui de Chapecó. Eu sou o De Paula, apresento pra vocês a grande Lívia! Oi pessoal, meu nome é Lívia e eu vou apresentar pra vocês Dona Maria. Eu tenho franjinhas agora, olha. Me desculpe vir aqui desse jeito, perdoe o traje de maluqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, o que ela me fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel De novo! Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Uma salva de palma pra fantástica Lívia! Muito bem, muito bem! Valeu Lívia! Ah!